Prisioneiros a fugir, abre a boca a liberdade O primeiro que me ouvir vai parar onde eu Eu trago a morte no espírito, um animal no coração Eu sou o roto, o cão que faz do teu coração O que é que foi boy? No flow estás a senti-lo, o sarilho começou O roto, basou do canilo, eu sou sujo Red quando pego, no maio carregue Puxo cada bala quando inala oxigênio Mais um para o cemitério, cuidado com outro grau Entraste no meu império Cabeças alarmadas com os pocaus, molotov Labarredas alastraram quando o rap virou roto O db, o que é que vês daí, bro? Prepara o caixão que eu já vou Deslizo na memória do passado, do futuro Preciso de uma broca para me iluminar o escuro Anubis do rap, esse o teu sonho é a confiança O teu medo, dread, farei-o à distância Em discrepância, nem chance, medo para mim é fragrância De quem fala do rap, sem ter qualquer redundância Sou o que tu querias a fazer acrobacias Rote na operação, a cozer acrobacias Já sabias e já sabes tudo, tudo o que eu já fiz Dreads pensam tem mel, mas eu aniquilo o bis Easy, we, normal que temas o meu sangue Palavras são vespas que te atacam tipo um enxame Foz, foz, escondo-te da minha voz Atroz, atroz, vai ser difícil tares a sós X novos no meu mundo, são postos, sem postos Postos aos monstros do escudo Vai virar a pitel da putre Vem ser o vilão, boy tenta ter sorte Mais um par coleção, como os meus 89 Rote, rote, motherfucker o que é que queres Um gajo dá-te a dica e só assim é que percebes O que é que queres, motherfucker, o que é que queres O que é que queres, motherfucker, o que é que queres Fica atento, Dreads querem dar-se com o rock Lamento, um gajo manco ou falso como o carocho Manco ou vento, é constante, constatante Coisa o ramo é só vacilas Facadas em montantes de já saber distingui-las Mano, chapadas das grandes em quem quiser senti-las E cada punch minha é mais um gancho na pinha Papel, underground, Dreads Tu queres ser o best, mas o rap não dá troféu Só foda, só rote, assume-me no spot E se a batida bate, é porque eu consumo hipote Não me fales em grubis, para que é que eu usa, bitch Eu preciso de uma puta como um parafuso a menos Olhos negros como a noite, isso de aclarar Eu encho o céu com fumo, para não veres o sol brilhar O que é que vais fazer? E ficam a saber que o vosso ódio é o meu prazer Ficam a saber, ficam a saber E ficam a saber que o vosso ódio é o meu prazer Rote, roote Motherfucker, o que é que és? Um gajo dá-te a dica e só assim é que percebes O que é que és? Motherfucker, o que é que és? O que é que és? Motherfucker, o que é que és? O que é que és? O que é que és? Obrigado.